E aí minha gente bonita, o meu nome é Luciano do Loucos por Elaçado, mas vocês podem me chamar de Laucha. E ao longo dos episódios eu vou contar pra vocês um pouquinho da nossa história. Loucos por Elaçado começou por volta de 2011, simplesmente como uma página do Facebook. O nosso sonho era criar a maior comunidade de churrasco do mundo. Depois a gente começou no YouTube, fomos crescendo, tivemos mais visualizações e hoje nós temos uma série de televisão. E quem sabe amanhã ou depois a gente até faça um filme. Mas bom, chega de conversa e vamos ao que realmente interessa. No episódio de hoje eu vou mostrar como preparar uma costela deliciosa a laçador. Uma das receitas mais populares aqui da Argentina. Mas antes vamos em busca da carne. E pra isso eu vou apresentar a nossa equipe. Urraca, câmera. Juanma, câmera. Maxo, áudio. Lalo, câmera. A equipe. E assim chegamos ao açougue. A metade da batalha é escolher muito bem a carne. Por isso eu te apresento o Ismael, o meu açougueiro de confiança desde os meus 15 anos. Porque é fundamental ter um açougueiro amigão. Laucha, podemos tirar isso aqui? A gente tá assando! Cada bairro tem seu açougue. E o açougue do meu bairro é o do Ismael. Desde os 15 anos eu passo aqui toda sexta-feira pra comprar a carne do churrasco com os amigos. Aqui tem o melhor sempre. E o Ismael já chegou a me apresentar alguns cortes pra eu experimentar. O Ismael é conhecido por ter as carnes de melhor qualidade. Hoje eu vim buscar uma costela de boi. Um dos meus cortes favoritos pra que todos aproveitem. Inclusive você! Bom dia, Ismael. Oi, Lucy, tudo bom? E aí, cara, tudo bem? A gente tá aqui por um motivo muito especial. Eu tô fazendo o meu primeiro programa e eu não podia deixar de vir no meu primeiro açougue, não é? Eu agradeço muito. E também agradeço pela sua paixão. Eu contei pra todo mundo que desde os 15 anos eu venho aqui. Mas eu quero que você me fale da profissão de açougueiro. Por que você escolheu a profissão e como aprendeu? Bom, a profissão é hereditária. Açougueiro até morrer. E é um sonho eternizado. E o ofício do meu coroa era esse aqui. E ele me ensinou com todo amor. Quando meu pai começou com isso, ele vinha do campo e teve a sorte de conseguir uma barraquinha desmontável numa feira de rua. Eu estive sempre com ele. Meu pai sempre me levava e eu ficava de lado. E adorava ver ele trabalhando. Sentado de canto e olhava, observava. E de tanto ver ele trabalhar, comecei a observar os outros colegas dele também. E quando eu comecei o ensino médio, eu adorava. Um dia eu ia pro açougueiro do Luciano, outro dia pro de fulano, outro dia pro do Max, outro dia pros dos amigos dele. E sabe, como eu saía da escola à noite e tinha a chave dos açougues, eu ia cortar todas as carnes e deixava tudo pronto pro dia seguinte. No açougue do Ismael, a gente encontra de tudo. Desde cortes de boi como costela, fraldinha e maminha. Além de cortes suínos e até de frango. Como calcular a quantidade do churrasco? É por pessoa? Ou não sei, é por quilo? Como é que você faz esse cálculo? Sempre tem três variáveis. A primeira definição é se é no prato ou no sanduíche. Se for no prato, se come mais. No sanduíche, se come menos. E também a quantidade de mulheres e de crianças. Eu gostaria que você, sei lá, mostrasse também um pouco de como você trabalha aqui. Não sei se você tem alguma coisa pra mostrar pra gente. Sem problema, eu te mostro, vem. Olha aqui, Lúcio, esse é um bife de novilha. De novilho, quer dizer. Aqui temos o peso. TM significa macho. Depois, como dá pra ver na marcação, aqui tá o meu nome, Ismael. Essa é a parte mais valiosa porque tem meu nome, só pra deixar claro. Bom, agora a gente vai poder diferenciar dois tipos de cortes. Um que nós conhecemos por acém e o outro, miolo do contrafilé. O miolo do contrafilé é o famoso tibone. O osso em formato de T com o bife. Aqui é mais ou menos onde se divide. Quantas costelas você conta, mais ou menos? Bom, o boi tem 13 costelas e sempre cortamos 8. E aí então começamos a desossar. Assim, ó. E eu sempre recomendo a todos que vão fazer um churrasco, nunca é demais lembrar, que quando forem tirar uma peça inteira da churrasqueira, esperem uns 3 ou 4 minutos pra cortar. Como essa carne tá em estado de ebulição, se cortar logo depois, os líquidos explodem e a peça começa a perder muito sangue. Hum, e fica muito seca, né? Isso. Então é sempre conveniente esperar. E qual é a principal diferença entre o acém e o miolo do contrafilé que a gente tem aqui? Eu vou te mostrar. Tá vendo isso aqui? Isso aqui se chama o acém. Este é o acém. Ele continua por esse pedaço. E se tirarmos toda essa peça, esse é o miolo do contrafilé. Eu nunca vou deixar de lado todos os conselhos e ajuda do Ismael, pra que eu continue preparando a melhor carne do mundo. Graças a ele eu aprendi muito e eu sou o churrasqueiro que eu sou hoje em dia. Eu tava pensando em levar uma costela. Nós somos 15, né? Pode ser essa aqui, mas se você não gostar eu devolvo. Eu só tô brincando. Você gostou? Sensacional. Quanto mais ou menos? São todos homens? Todos homens. E vai ser à noite, é? Ao meio-dia. Bom, como é ao meio-dia, é capaz que comam menos. Então os 8 ou 10 quilos esteja bom. Ótimo. Isso. Também quero miúdos. E vou pedir uma coisa que eu não tenho. Lenha. Ah, claro. Eu tenho aqui. Excelente. Um conselho muito importante pra sempre ter em mente. Em cocções mais demoradas, é preciso ter dois tipos de lenha. Ainda mais se for cozinhar em cima da chama. A gente vai usar a lenha dura, a lenha pesada, por exemplo, o quebraxo branco, ou o quebraxo vermelho, né? Que geram maior energia calórica e vão gerar mais calor, mais temperatura. Essa lenha a gente vai usar de base. E por cima, a gente vai usar uma lenha mais leve, como a acássia ou a figueira, pra criar a chama. A chama é o que vai cozinhar a nossa costela, né? Por isso, é muito importante conseguir esses dois tipos de lenha pra cozinhar qualquer coisa no churrasco. Bom, como pedido, aqui está. Podemos marcar sem cortar a carne ou separamos as costelas e pronto. Vamos levar com todos os ossos. Imagina. Com os ossos? Essa daqui é a melhor. Pronto, meu irmão.